Mas então é verdade mesmo? É verdade, a gente foi até o juiz, ele não quis nem conversa. Mandou pra polícia, estado de São Luís. Brisa, você vai ser chamada pra se explicar. Bom, mas ainda bem, Brisa, que você já falou com a advogada criminalista e já entregou todo o material. Vamos confiar, vai dar tudo certo. Vai ter que dar mesmo, porque essa culpa aí eu não tenho. Sim. É, senhorita, tem uma pessoa aí querendo falar com o senhor. Cássio. Ajeita essa gravata aí. Uma pessoa, ah, deve ser o boyzinho lá da empresa. Então vai lá. Ele veio para o negócio. Tu mantém a tua linha até o centro, tua verdade, a integridade. Tá, é bem? Tá tranquilo. Vamos, Tony, vamos banhar, vamos, Tony. Vamos, vamos banhar. Ô, vamos banhar. Guida. Eu acho que você não está levando a sério que você tem que desocupar esta casa. Mas era para levar a sério? Porque tu alugou esta casa. Tem prazo as coisas, meu amor. Não, não, peraí. Eu aluguei, mas não para você. Você alugou para o meu representante, que dá na mesma. Não me interessa. Eu quero a minha casa de volta. Mas eu disse a você que eu estava pensando em comprar. Tu está perdendo a oportunidade de negociar comigo. Ah, é? Vamos vender esta casa, eu gostei dela. Tá, você quer comprar a minha casa. É isso que você estava falando. Você não sabe com quem você está brincando, né? Você acha o que é que você me impressiona com essas suas roupinhas de executivo padrão? Por quê? Tu está querendo ser impressionado? Por você. Eu não sei. Não sei. Aham. Eu sei que eu posso comprar uma porção de casa aí pelo Rio de Janeiro. O problema é seu. Não precisa ser esse aqui, não. Pode ser o do Guerra, por exemplo. O que é que tu acha? Você está falando que você quer comprar o apartamento do Guerra, é isso? É? É. Você sonha alta, né, garota? Não, não sonho alta. É porque ele vai precisar vender. Tchau, Olivia. Tchau, Pedro. Você também é cliente aqui, é? Sou. Por quê? Nada. Não acho interessante. Ei! Quanto é que te pagaram por aquele depoimento me incriminando pela Raquel? Você é doido, é? Eu pago o topo! Me avisa quando chegar. Eu vou te mandar aqueles links pra você dar uma olhada. Tá bom. Tchau. Tchau. Se cuida. Tiara. Tiara. Calma. Calma. Tu o que? É isso aí. É isso aí. Calma. Assista hoje ao capítulo inédito.